Os golpes aplicados pelo WhatsApp estão entre os mais registrados na Delegacia de Estereonatos de Londrina. A facilidade que os criminosos encontram para hackear o banco de dados e os sistemas tem chamado a atenção até mesmo das autoridades, que fazem um alerta para a sociedade. De repente, as mensagens começaram a aparecer, primeiro informando que havia mudado de número e depois pedindo dinheiro emprestado. Os familiares desconfiaram e avisaram a esta mulher que preferiu não se identificar. Era o golpe da foto do WhatsApp. Foto minha, dos meus filhos, do meu esposo e o meu nome. Aí, em seguida, já comecei a receber várias outras mensagens. Imediatamente, eu tomei a atitude de tentar avisar o máximo de pessoas possíveis e pedi para denunciar este número. Os golpes aplicados pelo WhatsApp são os favoritos dos bandidos e estão entre os mais registrados na Delegacia de Estereonatos de Londrina. Embora não tenha feito um levantamento, o delegado de Garçoriani afirma que os casos aumentaram exponencialmente nos últimos anos. Os criminosos, muitas vezes, chegam até a vítima e aos familiares por meio do hackeamento de bancos de dados. Eles cumpram cadastro de pessoas pela internet. Tem criminosos que são especialistas em hackear sistemas e conseguir esse acesso. Foto, nome do pai, nome da mãe, endereço. Ele geralmente usa o DDD da cidade em que a vítima reside. Então, por isso que não chama a atenção. A Delegacia de Estereonatos reconhece a dificuldade de identificar e responsabilizar os autores em razão da sofisticação e complexidade desses crimes. O criminoso pode estar na Suécia, pode estar no Pará, pode estar na Amazônia. Então, isso fica muito complicado você responsabilizar quem está aplicando o golpe. São operações muito grandes e muito demoradas para desbaratar. Ainda assim, a recomendação para quem foi vítima é que faça o boletim de ocorrência. Então, se eu conseguir identificar um criminoso que aplicou esse golpe com os boletins de ocorrência semelhantes ou idênticos, geralmente ele usa o mesmo número de telefone celular. Então, se você cadastrou no BO esse número de celular, ao pesquisar, eu vou ver que tem outras vítimas e eu vou conseguir responsabilizar esse criminoso não só por um crime, mas por 10, por 15, por 20 que ele praticou. E ao invés de um ano de cadeia, ele pega 10, pega 15 anos. Especialistas e agentes de segurança defendem que as redes sociais deveriam ter procedimentos mais rigorosos para proteger os usuários e impedir que sejam vítimas desse tipo de golpe. Mas as empresas entendem, por outro lado, que os dados compartilhados, incluindo as fotos, são públicas e por isso não desenvolvem processos para dificultar o download desse tipo de informação. Neste caso, o jeito é se proteger. Em tese, o crime está em mandar essas mensagens, em ludibriar as pessoas, porque a sua imagem você doou para a internet. A sua imagem se tornou pública. Aquela sua foto, ela é pública. O que é ilegal é a pessoa se passar por você. Este professor de tecnologia de informação alerta que muitos criminosos conseguem o telefone de amigos e familiares por meio da observação atenta das redes sociais deles e da vítima. Por isso, a orientação, publicar o mínimo possível, evitar marcar conhecidos nas postagens e não informar o número de telefone no perfil. Então, eles leem a sua vida baseado naquilo que você conta em rede social. É por isso que a gente sempre pede. Publique o mínimo possível em rede social. Não marque seus filhos, não marque sua mãe. E se receber uma mensagem pedindo dinheiro, solicite que a pessoa telefone ou envie um áudio para comprovar que não é golpe. Me manda um áudio, quer para me ter certeza que é você? Ou me liga, quer para me ter certeza que é você? Ou ainda, ouça o conselho de quem já passou pela situação. Ligue para a pessoa e vê se realmente é ela que está ali, se é ela que está precisando.